A escalada é um desporto que me apaixonou desde o início. Desde quando era pequenina, eu praticava outros desportos e sempre sentia uma vontade especial de praticar escalada. A escalada na Ilha Terceira tem ganho cada vez mais visibilidade e atletas. Por agora, vamos ficar com o treino do escalão de formação. Música 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 Nos Açores, a escalada na Ilha Terceira é a única que compete a nível nacional. Vamos saber mais sobre esta modalidade. Música Música Tudo começou há cerca de 20 anos, com praticantes vindos de todo o mundo. A partir daí, a escalada na Ilha Terceira tem vindo a ganhar cada vez mais expressão através do clube desportivo Montanheiros. São cerca de 60 os atletas que se aventuram na vertical. A escalada na Ilha Terceira, neste momento, está a um nível bastante bom. Está a um nível nacional, de alguns clubes nacionais, dos melhores clubes. Em competição, a praticar em escalada de competição no país, são cerca de 12 clubes. Nós estamos entre esses 12 e, basicamente, temos competido com os atletas de outros clubes ao mesmo nível e temos conseguido obter alguns pódios e está nos primeiros lugares em alguns escalões. Nos Açores, o clube desportivo Montanheiros é o único com escalada federada de competição. Estas competições são apreciadas pelas camadas mais jovens. Somos o único clube de escalada de competição dos Açores. Existem mais um ou dois clubes, mas que são só assocéneas e é lazer, não é competição. Nós temos uma equipa de competição que participa regularmente em competições nacionais e têm obtido resultados satisfatórios. O clube, em 2018, no último ano, participou pela primeira vez nas três provas que cumprem o circuito federativo competitivo. Para, desta forma, os atletas que participaram poderem ter uma boa classificação no ranking. Temos atletas que estão no quarto lugar do ranking, outros no quinto lugar, depende do escalão. O que é ótimo, contando a falar, quando estão em competição, cerca de 12 a 14 clubes a nível nacional. Eu gosto bastante de competições porque é uma forma nova de evoluir as minhas capacidades e também porque é uma forma de conhecer os atletas do resto do país. Gosto muito de competições porque também são formas novas de ver como é que a escalada anda a evoluir e também, apesar de, às vezes, ganharmos e, outras vezes, não termos resultados assim tão bons quanto esperávamos, podemos sempre aproveitar todas as experiências. Bom, só fui uma competição até agora. Foi bastante difícil. Eu fui às finais. Foi bastante cansativo. Só consegui fazer uma via. Mas, de resto, foi bem divertido. Uma modalidade desafiante e que apaixona pessoas de várias idades. Aqui é necessário força e concentração para ultrapassar diferentes obstáculos, seja em ambientes internos ou externos. Uma superação física e psicológica. A escalada é um desporto que me apaixonou desde o início. Desde quando era pequenina, eu praticava outros desportos e sempre sentia uma vontade especial de praticar escalada. Eu acho que escalada é um desporto incrível porque é um desporto individual onde nós trabalhamos as nossas capacidades físicas e aprendemos a lidar com o nosso corpo e a trabalhar os nossos pontos fortes e os nossos pontos menos fortes. E, mesmo assim, é um desporto que trabalha bastante a nível psicológico porque aprendemos a lidar com as nossas capacidades e, apesar de nos irmos abaixo, escalada é um desporto que nos ajuda muito a voltar ao de cima. Eu sempre fui um grande escalador de paredes. Eu gosto de subir as paredes porque há um bom ensinamento para mim. Pode ser um bocadinho perigoso, às vezes, quando já estás no pé. Nunca me aconteceu, mas há uns já aconteceram. Segundo o Paulo Vaz, há público e muita procura para a prática desta modalidade. E, neste sentido, a Ilha Terceira afirma-se um palco de excelência. Um pouco por toda a ilha, há vias de escalada em bloco e clássica. Sim, sim, imensa, imensa. Nós, neste momento, estamos com os nossos treinos já cheios. Próximo ano, ano letivo, digamos assim, em setembro, passaremos de três treinos por semana para cinco treinos por semana, para podermos repartir os jovens em dois escalões, uns mais novos e outros mais velhos. E, por isso, contámos ainda ter muito mais atletas, porque, neste momento, já praticamente não podemos, digamos assim, aceitar mais atletas devido a estarmos limitados a nível de espaço. Para o clube, a grande aposta centra-se na captação dos praticantes mais novos. É através dos escalões de formação que se encontra a chave para os melhores resultados. A próxima competição está prevista a realizar-se em abril, na Terceira. O desporto, mais uma vez, em destaque no Terceira Dimensão. Como sempre, regressamos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri